Uma notícia aqui em Rio Claro, infelizmente, um fato que se transformou em uma tragédia está tendo uma repercussão nacional muito grande. A informação está hoje na página 3 do jornal Cidade de Rio Claro, nas principais bancas de jornais e revistas aqui de Rio Claro da região, já agora pela manhã, você assinante do JC recebendo o jornal Cidade na sua residência e você também comerciante recebendo o JC no seu estabelecimento comercial. Eu vou aqui relatar a reportagem da jornalista Vlade de Santos, do grupo JC de Comunicação, do caso da mulher que sofreu um acidente com óleo quente, residindo no bairro da Vila Martins, aqui em Rio Claro. Você que confere as imagens agora, neste momento, pelas redes sociais do grupo JC de Comunicação e, infelizmente, a mulher de 33 anos veio a falecer nesse acidente doméstico. Na última semana, o jornal Cidade de Rio Claro relatou a história de Elisângela Oliveira de Jesus. Ela tinha 33 anos de idade, que estava internada após sofrer um acidente na sua residência com óleo quente. Seu marido, Regis Cândido, explicou que ela estava preparando o jantar e aqueceu em uma frigideira com óleo. Em seguida, quebrou um ovo e isso foi no copo para verificar se estava estragado ou não, sem perceber que havia um pouco de água no copo. Quando o conteúdo foi despejado na frigideira com óleo quente, ocorreu de forma imediata uma combustão e as chamas atingiram a Elisângela, causando queimaduras no rosto e incendiando sua camiseta. Além disso, ela estava usando um sutiã de amamentação com enchimento de espuma, o que contribuiu para a propagação do fogo. Elisângela estava internada na unidade de tratamento de queimaduras ao Tequê, na Santa Casa de Misericórdia de Limeira, cidade vizinha aqui de Rio Claro. E deveria passar por uma cirurgia ontem, mas infelizmente ela não resistiu e veio a falecer após sofrer uma parada cardiorrespiratória antes da operação e não resistiu. Seu marido, Regis Cândido, lamentou a perda, descrevendo a Elisângela como uma mulher trabalhadora, esposa dedicada e mãe amorosa. Ela expressou sua tristeza, na verdade, pela falta que ela vai fazer em suas vidas e na vida de sua filha, de apenas um ano, um aninho apenas, e que agora vai crescer sem a presença da mãe. Uma campanha para ajudar a família foi iniciada enquanto Elisângela estava hospitalizada. E agora a ajuda é ainda mais necessária, já que o marido é o único provedor da família pagando aluguel na residência lá do bairro da Vila Martins, enfrentando despesas sem o apoio da esposa. Quem quiser ajudar, contribuições podem ser feitas através do PIX, usando o CPF 3298-731-2857, Regis Cândido. Eu vou repetir aqui o CPF, 3298-731-2857. Agora, o que se pode fazer em caso de queimaduras, já que esse tipo de acidente doméstico sempre acontece? Em caso de acidentes graves com queimaduras, procure sempre ajuda médica o mais rápido possível. Não mexa no ferimento sem orientação e supervisão de um profissional treinado para evitar piorar a lesão da queimadura. Mesmo que a roupa da vítima tenha sido atingida pelo fogo, não devemos tentar retirá-la. Caso contrário, podemos estourar alguma bolha ou arrancar a pele que está grudada ali no tecido, na verdade, né? Piorando ainda mais esta lesão. Muito bom dia, Carla Rumi. Infelizmente, um fato que transformou numa tragédia. Uma tragédia, Gilson. Bom dia novamente. Levando a vida dessa jovem mãe, deixando uma bebezinha aí. A gente sabe do sofrimento. Queremos até aqui deixar os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos. Ela era muito querida em todos os lugares onde ela trabalhou. Ela trabalhou no comércio, em padaria aqui de Rio Claro. E as pessoas nas redes sociais lamentaram muito a morte da Elisângela. E fica um alerta em relação aos riscos que a gente enfrenta dentro de casa, aos perigos que existem no dia a dia. Logicamente que, no meio da correria, a gente nem sempre presta atenção a todos esses riscos. E isso acabou levando à morte dessa jovem mãe. É, só para complementar, que o corpo da Elisângela foi levado para o velório em Tirapina. E é sepultado no final da tarde de ontem. A família dela reside no estado da Bahia, sendo os pais já falecidos. Ô, Moreno Pompermas, esse problema de queimadura é um problema realmente sério. Quer dizer, a vítima jamais esperava que poderia ter provocado a combustão. Pois é, Gilson. Mais uma vez, bom dia. É uma tragédia, uma fatalidade. É como a Carla disse, na correria, no dia a dia, a gente acaba se esquecendo, e deixando de lado certos cuidados que se fazem, sim, necessários. Coisas corriqueiras que, às vezes, a gente não vê ali perigo, mas acaba que pode ser fatal, como foi nesse caso, muito triste, deixando uma criança de apenas um ano, o esposo numa situação complicada. A gente lamenta muito essas condolências aos familiares, esse momento de extrema dor diante dessa fatalidade. Ô, Garcia, mais uma vez, muito bom dia. A gente realmente percebe a situação agora do marido da vítima, da vítima fatal, porque hoje o preço de aluguel está lá em cima, né? Quer dizer, em bairro popular, um pouco distante do centro, o aluguel mais barato é mil reais, mil e pouco. Então, o marido fica numa situação difícil e a ajuda agora é necessária da população. É, além dessa situação, tem o próprio fato de ter uma criança, né? De um ano de idade, e a gente sabe, nós homens, nós não conseguimos cuidar, às vezes, de crianças, nós precisamos de ajuda e ele provavelmente vai precisar disso. Mas eu quero destacar aqui um fato que muita gente deve estar se perguntando, nossa, mas como aconteceu isso? A situação é a seguinte, já foi relatado, normalmente, muita gente faz isso, pega o ovo e, para verificar se ele está estragado, coloca em outro recipiente, normalmente um copo. Só que, nesse caso, havia água no copo, e quando a senhora jogou esse ovo na fritura, que estava muito quente, porque ali passa de 200, 300 graus, o óleo quente, a água é mais leve do que o óleo, ela vai para o fundo, e aí provoca uma reação química, que as moléculas de água se projetam para o alto. E quando elas se projetam, funciona como uma bomba. Elas simplesmente jogam todo o óleo para fora da frigideira. E, nesse caso, foi em direção à moça, e, infelizmente, aconteceu essa tragédia. E agora, outras informações de polícia, um caso de Esteloneto, mas que não aconteceu, a vítima foi esperta. Esse fato aconteceu na Rua 9, estabelecimento comercial aqui de Rio Claro, na Rua 9, aqui na região central de Rio Claro, hora do fato, às 18h40, mais hora da comunicação da delegacia do plantão, sete e meia da noite ontem. A vítima foi uma mulher, de 57 anos, que é engenheira agrônoma. Ela recebeu uma ligação ontem, no finalzinho da tarde, começo da noite, e essa ligação de um aplicativo de um banco, de uma agência bancária, aqui em Rio Claro, e o interlocutor estava informando para que ela digitasse estornar, já que teria saído da sua conta um valor de R$ 5 mil. Ela desconfiou, não foi realizado isso, e ela desconfiou que era um caso de estelionato. O estelionatário não conseguiu aplicar o COOP. Ela esteve na delegacia do plantão policial, artigo 171 da lei do Código Penal, e registrou a ocorrência. Bem, tem uma outra ocorrência que está registrado, esse fato, em boletim de ocorrência em BO, de furto, artigo 55 da lei do Código Penal, mas pelo modo desoperante, para mim é roubo. Artigo 157 da lei do Código Penal. Eu já alertei isso há algum tempo atrás, eu já passei ali no local, nesse horário, no final de semana, e esse fato aconteceu justamente no final de semana, no último sábado, às 7h15 da noite. Só que a vítima registrou o boletim de ocorrência apenas ontem, às 7h50 da noite, 10h para as 8h da noite. Aconteceu na Rua 1, no ponto de ônibus da antiga estação ferroviária, o ponto de ônibus circular, que tem agora uma nova empresa, e a vítima foi um homem de 47 anos de idade, que é agente operacional. Ela estava ali, aguardando o ônibus para ir para o seu bairro, isso sábado, 7h e pouco da noite, 7h30 da noite, quando surgiram dois indivíduos de pele negra, e um deles arrancou o aparelho celular das mãos da vítima. Isso em plena região central. Condenado capturado na Avenida Tancredo Neves, no bairro do Jardim Claré, 7h10 da noite de ontem, hora do fato, hora da comunicação, na delegacia do plantão, 7h50 da noite. O capturado, ele tem 32 anos de idade, estava com uma bicicleta em atitude suspeita. O policial militar puxou a ficha dele, fizeram uma pesquisa, mandado de prisão no quarto RAJ Campinas, interior do estado de São Paulo, violência doméstica, baseado na Lei Maria da Penha. Ele foi capturado, apresentado na delegacia do plantão policial, e retornou ao calabouço, retornou à cadeia pública. Legenda Adriana Zanotto